Música Oi pessoal, tudo bom? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal E no vídeo de hoje eu ensino a vocês a como fazer um bolo de laranja Que você usa a casca da laranja Não é nada legal você desperdiçar nenhum tipo de alimento Então esse bolo é bem bacana porque assim você usa a laranja toda Então você não joga nada fora e fica uma delícia Eu espero muito que vocês gostem Então chega de falar e bora lá aprender A gente começa então pela protagonista do nosso bolo Que é a laranja, é claro Então eu estou usando uma laranja de tamanho médio E com uma faca eu venho cortando essas partes de baixo Que são mais duras Em seguida eu parto a laranja ao meio Para tirar esses miolos brancos que são mais amargos e duros Então é só ir cortando esses miolinhos brancos que tem na laranja E tirando a semente também Você vai deixar só a polpa da laranja por dentro e a casca Com a laranja já bem limpinha então Sem caroço e sem aquela partezinha branca Você vai cortar assim em cubinhos Para facilitar o liquidificador na hora de bater Para a massa do bolo no seu liquidificador você vai colocar 3 ovos Uma xícara de chá de óleo E a laranja picadinha do começo Então agora é só bater por mais ou menos um minutinho Só para triturar a laranja e ficar bem homogêneo Depois de batida eu vou acrescentar 2 xícaras de chá de açúcar E uma pitadinha de sal que vai realçar o sabor do bolo Então você vai bater novamente por mais ou menos um minutinho Só para misturar o açúcar Agora acabou a parte do liquidificador E agora a gente pega uma tigela E vai peneirar 2 xícaras de chá de farinha de trigo É bom você peneirar a farinha assim como eu estou fazendo Porque aí deixa a massa do seu bolo mais fofinha, mais fininha e mais airada Agora é só vir acrescentando a mistura que você já tinha batido no seu liquidificador E ir mexendo com uma espátula ou com o fuê que você tiver por aí Até incorporar toda essa farinha de trigo Por último é só acrescentar uma colher de sopa de fermento em pó químico para bolo E mexer até se misturar que já vai estar pronto Massa pronta é só levar para a forma Eu estou usando essa forma com o furo no meio Untada e enfarinhada Mas aí você usa a forma que você tiver Pode ser tanto quadrada como redonda A que você tiver por aí, aí na sua casa O bolo na forma você vai levar para assar na temperatura de 180 graus E vai deixar no seu forno de 40 a 45 minutos Até que você espete um palito no meio do seu bolo E ele saia totalmente limpo Aí tá ok Para fazer a calda do nosso bolo Você vai precisar de 4 colheres de sopa de açúcar de confeiteiro Tem que ser açúcar de confeiteiro Senão não dá certo E aí você vai colocando aos poucos de colher em colher Suco de laranja Espreme uma laranja e vai colocando Até você obter a consistência que você quiser para a sua calda Ela pode ficar mais grossinha assim Ou então mais líquida Assim como a minha vai ficar Aqui na minha calda eu usei 4 colheres de sopa também De suco de laranja E ficou numa consistência super ok Que eu gostei bastante Que é uma consistência mais líquida Então a calda ficou nessa consistência aqui Tá perfeita para o nosso bolo Se você tá gostando desse vídeo Deixe seu like aqui embaixo Que isso me ajuda bastante aqui na divulgação E afinal esse bolo merece Porque é super facinho de fazer Se você for novo por aqui Seja muito bem vindo E se inscreve aqui no canal Para você não perder mais nenhuma delícia Que eu vou estar postando por aqui Aproveita e ativa também o sininho da notificação Para você não perder mais nenhuma novidade Que eu vou estar postando por aqui E compartilha esse vídeo com todos os seus amigos Com o bolo pronto Saiu do forno Deixei ele esfriar um pouquinho Agora a gente vai desenformar E para finalizar Para deixar o nosso bolo bem bonito E bem gostoso Porque afinal gente Todo bolo tem que ter uma cobertura sim Eu venho com a nossa calda de laranja Que tá bem gostosa Ela fica com um gosto super gostoso de laranja E depois quando passa um pouquinho de tempo Ela fica durinha Então fica aquela casquinha bem gostosa De açúcar por cima do bolo Então olha só como o bolo fica Ele fica super fofinho E fica muito gostoso O gosto da laranja Fica muito presente Fica bem gostoso mesmo Então o bolo tá pronto E como eu falei pra vocês É super fácil de fazer E o mais importante É que ele fica uma delícia A casca da laranja Dá um gostinho a mais de laranja Fica mais presente O sabor da laranja Então fica bem gostoso E eu espero muito Que vocês tenham gostado desse vídeo Então não esquece de deixar aquele like Se inscrever Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau